Traz pra mim aqui, vamos dividir nossas equipes, é isso? Rafael Medeiros de um lado, Kaique Alves do outro. Aqui um combate a um incêndio na região do CPA. Do outro lado, a central de monitoramento de queimadas da equipe do Corpo de Bombeiros. Eu vou primeiro com o Rafa que tá no factual. Rafael Medeiros, novas informações do incêndio na região do CPA. Fique à vontade pra compartilhar com os nossos telespectadores. Oi Trindade, só pra localizar quem está em casa assistindo, Nós estamos na rua Santo Antônio de Leverger, no bairro Morada da Serra, aqui em Cuiabá. É aqui o exato cômodo onde esse incêndio começou. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o senhor que morava nesta casa sozinho, ele teria acendido uma vela. Ele é bastante religioso e teria acendido uma vela no início da manhã. Essa vela derreteu e nisso causou esse incêndio neste quarto, destruindo tudo. As chamas danificaram também o teto da casa, parte do teto desabou. Esse senhor não estava em casa e quando ele chegou, ele já viu as chamas consumindo esta casa. Eu vou conversar ao vivo com o oficial de área aqui, primeiro-tenente Jeová. Primeiro-tenente, qual a principal suspeita desse incêndio aqui e houve vítimas? Bom dia. Bom dia. As informações que obtivemos ao chegar no local é que o senhor tem um quarto onde ele faz adoração e ele acendeu uma vela. Ao acender essa vela, ele também esqueceu e saiu de casa. Então foi onde gerou o incêndio, através da ignição da vela com o material combustível que existia no quarto. Nesse momento, militares estão trabalhando na casa. Destruiu praticamente o quarto, né? E quanto... Fala um pouco das equipes que estão trabalhando aqui hoje, contando com quantas viaturas dos bombeiros e quantos militares estão atuando nesta ocorrência. Certo. Quando recebemos a solicitação de ocorrência, deslocamos com duas viaturas. Ao chegar no local, a residência encontrava-se trancada. Porém, o dono da casa também apareceu posteriormente. E foi feito o primeiro ataque, combatendo o incêndio que estava localizado no quarto. Envolvemos apenas uma ABTF, né? Conseguimos extinguir o fogo e impedir que ele se propagasse para toda a residência, né? Conservando aí a casa do senhor e impedindo também que o fogo se alastrasse para as residências vizinhas, porque existia também um sério risco disso acontecer. Obrigado, comandante, pelas informações. A gente conversou ao vivo com o primeiro-tenente Jeová, que está à frente desta ocorrência. Então, Trindade, as informações são essas. Infelizmente, tudo destruído pelas chamas. O fogo, ele consome muito rápido. O corpo de bombeiros até orienta em relação aos religiosos, às velas. Idosos que costumam acender as velas. Olha só a consequência que trouxe nessa casa aqui no CPA 3, região da Morada da Serra. Quarto destruído, a casa corre o risco de desabar. O proprietário dessa casa teve que sair da residência. Tudo destruído aqui nessa casa, na Morada da Serra. A gente continua por aqui. Qualquer atualização, é claro, que a gente traz. Lembrando que estamos trazendo em primeira mão, Trindade. Ocorrência em andamento, em primeira mão, no SBT Comunidade. Mais ocorrências, eu volto com você. Muito obrigado, Rafael Medeiros, pelas informações. Parabéns à equipe do Corpo de Bombeiros pelo trabalho rápido.